E aí, Falcões, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Falcon Blaze. E hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial. Tutorial que muita gente tá atrás aí, muita gente quer. Que é, como pegar o dito 5 IV ou 6 IV. Mostrar pra vocês uma forma muito facilitada aqui, que eu acabei descobrindo. Primeiro, a gente dá um fly pra esse lugarzinho aqui, ó. Dá um fly pra Bridge Field. Vou baixar um pouquinho o volume do som. Prontinho. Dá o fly aqui pra Bridge Field e aí vocês vão nascer aqui, ó. Perto do Day Care. Onde você cria os ovos pokémons e faz os ovos pokémons. O Bridging, né? O famoso Bridging. E é só vir aqui, pro lado direito, nessa parede. E vai tá aqui nessa pedra. Só que aí acontece o seguinte. Pra ativar essa pedra, você precisa ter um item. Esse item aqui que eu vou mostrar. Tá aqui na bag. Na parte de Other Items. Que tem as Candes aqui, que você aumenta o XP. Mas você precisa exatamente desse item aqui, ó. Deixa eu ver. Deve tá lá embaixo. Esse item aqui exatamente. Wishing Peace. Mas antes de usar esse item, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão salvar aqui, na frente do Day. É muito importante que vocês tenham desativado o salvamento automático. Vem aqui em Configurações. Primeiro de tudo. Primeiro passo, né? Coloca aqui Slow. A velocidade do texto precisa estar Slow pra poder fazer isso. E aqui, no salvamento automático, Autosave, deixa sempre Off. Que é pro jogo não trollar vocês. Pronto. Feito isso. Só sair. Apertar A pra salvar os settings. E vamos lá. Aventurar aqui um Dito. Pra o Dito aparecer. Essa luzinha aqui. Assim que a gente coloca a pedra. Essa luzinha tem que... Tem que brilhar de um jeito diferente. Tem que brilhar muito mais forte e rosa. Geralmente ela brilha lilás. Mas ela tem que brilhar rosa. Mostra aqui a vocês. Vamos tentar aqui. Vai demorar assim de... Pode ser de 10 até 15 vezes. Fazendo esse procedimento. Pra você conseguir pegar o Dito. Do jeito que vocês querem. Apertar aqui. E você coloca pra... Eles vão te perguntar se você quer... Adicionar aqui a Wish in Peace. Você aperta sim. E estejam preparados pra... Apertar o botão Home. Do controle do... Do Nintendo Switch. Se essa luz não... Vim forte. Vamos tentar aqui. Vai perguntar se você quer salvar. E é agora que vocês vão ter que perceber... Se essa luz vem forte ou não. E apertar o Home. Não veio forte. Já apertei o Home. Fecho. O jogo. E tento mais uma vez. Vamos lá. Iniciar. É um procedimento um pouco... Demorado. Às vezes chato. Mas no final vale a pena. Você vê que ele não... O jogo não conseguiu salvar. Porque o texto tá valendo. E aí é só ficar tentando. 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 Até que a luz apareça mais forte. Vamos lá de novo. Aceita salvar. Sim. Não. Aí repete. Mais uma vez. Procedimento. Eu vou editar o vídeo. Vou continuar tentando. Mas talvez eu edite o vídeo pra que... O vídeo não saia muito longo. Tentando. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha só, então, vocês viram que apareceu aqui, né? Essa é a luz que a gente estava procurando. Agora pode deixar salvar o jogo, normalmente. Aqui, ó. Aqui a gente já encontrou a luz brilhante. Maravilhosa, que é, com 100% de certeza, o dito. Ele está aqui dentro. Vamos lá. Olha lá, está vendo? Dito, 5 estrelas. O que é que acontece? Um dito 5 estrelas, ele pode vir de 5 a 6 IV. Perfeito. E o level acima de 50. Então, é esse dito exatamente que a gente está procurando. E ele fica assim, brilhando, porque a gente encontrou ele na luz mais forte, né? A luz rosa. Então, vamos lá. Vamos tentar capturar ele. Essa aqui é a minha equipe Pokémon. Eu gosto muito do Monotype Poison. Então, eu fiz essa equipe pro competitivo. E ela está funcionando muito legal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre ela, é só pedir. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos escolher esse aqui, Zeca Chumba. Que é o meu Pokémon lutador. Deixa eu só olhar o item que está nele, pra não perder o item. Ah, o Life Orb. Life Orb que ajuda a tirar mais Life. Que potencializa os ataques. É, dos Pokémons. Não vou convidar ninguém. Porque eu estou offline aqui no momento. Então, bota, dá um Invite Oders. E, vamos lá. Tá, meu boneco com a roupinha do Monotype Poison. Muito massa. E é isso. Vamos tentar aí. Hum, e esse Ditto, ele tem imposto, hein? Ele é o Ditto com Raiden Abilite. Esse é o Ditto perfeito. Exatamente perfeito. A gente tem que capturar ele, velho. Na moral. Nem acredito. Já boto logo o Dynamax, pra ficar gigante. É, como ele tinha a habilidade impostor, eu não sabia, né? Que ele ia se transformar em mim. Então, acabou que o golpe que eu tinha aqui, que era de lutador, não vai fazer mais efeito contra ele. Porque eu sou lutador venenoso. E venenoso tem resistência contra lutador. Então, vamos dar aqui, esse golpe aqui, que seria o Ice Punk. Que ele se transforma em Max Hallstorm, quando eu tô na Dynamax, na forma gigante. E vamos lá. E vamos lá. Vamos tentar aí. Esse Ditto em pôster, é maravilhoso pro competitivo. Porque assim que você coloca ele em campo, ele já se transforma no Pokémon inimigo. Então, você não precisa ficar dando um ataque e transforma, pra poder ele se transformar. Abaixar um pouquinho o volume do jogo. Já está um pouco alto. Vamos lá, tentar matar esse Ditto, né? Ó, já tirou um bom Life dele. Provavelmente, ele tá abaixo do level 70. Quando eu dou esse ataque, ele deixa Hail, começa a cair neve, que dana os pokémons, todos os pokémons que estão em campo. Inclusive eu. Ele usou também o mesmo ataque. Olha só, o Life já tirou. Ah, não acredito. Complicadíssimo. Lembrando que, se ele matar 4 pokémons meu, ele foge, né? O Ditto foge. Ou, se passarem 10 rodadas, ele também irá fugir. Então, a gente tem que conseguir finalizar ele antes que aconteça qualquer uma dessas duas coisas. Vamos lá, tentar o único ataque que é efetivo contra ele. Espero não perder aqui, né? Soccer Punk ele deu em mim, só que não tira nada. It's not very effective. Porque é um ataque de noturno. Espero que ele continue dando esse Soccer Punk. Vamos lá. Hum, Giga Dry, não vai tirar nada nele porque não é efetivo, ele é venenoso. Giga Impact, um bom ataque do Snorlax. É, toda vez que ele perde o Escudo, ele perde o Especial Defesa e... e Defesa. Olha lá, perdeu a Defesa e agora o Especial Defesa. Vamos tentar aí, dá só mais um ataque certeiro nele, pra derrubar. O Pokémon do inimigo que morreu agora vai se recuperar. E ele vem pro campo agora. Vamos tentar mais um ataque aqui. Espero que mate ele, né? Ele atacou primeiro. Nossa, morreu de novo. Super Effect. O negócio tá ficando perigoso. Eita. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Hum, não tira nada, mano. Provavelmente ele vai colocar o segundo Escudo agora, né? Vamos ver. Isso. Botou o segundo Escudo agora. Começou a ficar complicado. E eu acho interessantíssimo. Porque o computador tá vendo que não é super efetivo, mas continua dando ataques que não é super efetivo contra esse Pokémon. Isso é incrível. Parece que o computador dificulta ao máximo pra você perder a batalha. Mas vamos lá. Agora o meu ficou pequeno. O meu Pokémon. Isso aí me preocupa bastante. Porque se eu já não tava conseguindo tirar o Life dele antes. Grande, imagina agora. Mas é isso, né? Tenta aí. Ah, droga. Matou o terceiro Pokémon. Não acredito. Agora complicou pra gente. Hum, esse Pank não tira nada. Eu acho que o bicho vai pegar agora. Como sempre. Bodysland do Snorlax. Eu acho que o bicho vai pegar agora, né? Eu não vou conseguir capturar esse dito. Vamos lá, né? Tentar mais uma vez. Embora eu ache que... Vai dar ruim. Porque se ele matar mais um Pokémon... Já era. Ah, matou. Já era. Enfim. Como ele matou mais um Pokémon... Agora vai... Ele vai... Ele iria fugir, né? Mas... É muito simples. Vocês viram que eu apertei o Home. E fechei o jogo antes do jogo salvar. Automático. E agora é só iniciar de novo. Essa é mais uma manhãzinha. Pra vocês conseguirem... Sempre pegar o Pokémon. Independente de qualquer coisa. Como já tá salvo aqui... Vai aparecer a luz rosa. Ó, tá vendo? Essa luz rosa... É o mesmo dito. Que tá lá. Então, se ele for Shine... Se ele tiver seis vezes perfeito... Ou cinco vezes perfeito... Vai ser esse mesmo... Esse mesmo dito... Que vocês vão capturar. Então é só ficar tentando repetir... Das vezes, inúmeras vezes... Que vocês conseguem... Uma hora ou outra... Capturar o dito. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... Até mais. Um abraço falcônico... Para todos vocês. E... Fui.